No ano passado, a Microsoft encerrou a fabricação do Xbox 360 no Brasil. Sendo assim, o videogame e seus acessórios ficaram cada vez mais difíceis de serem encontrados no mercado nacional, se limitando apenas às unidades que já estavam nos estoques das lojas. Uma pena, pois o controle do Xbox 360 é um dos preferidos pelos jogadores de PC devido a sua ergonomia. Mas nem tudo está perdido. A Multilaser possui em seu catálogo de produtos o DualShock X-Pad JS046, um controle com a mesma pegada e design do preferido da galera gamer para uso exclusivo no PC. Hoje vamos falar um pouquinho deste controle e se ele realmente vale a pena. Falar sobre o design do JS046 é muito fácil. Ele é praticamente idêntico ao controle original do Xbox 360, porém com algumas coisas a mais. A primeira delas está nos analógicos do controle, que são retroiluminados na cor azul com alguns tons de lilás. O segundo detalhe está na iluminação LED da Orbe que ao invés de verde é vermelha. O acabamento do JS046 me agradou muito. Os compostos plásticos empregados no exterior do controle são bem produzidos e bem recortados. A primeira impressão que tivemos ao pressionar seus botões, os analógicos e o direcional, é que não teremos problema de falha no acionamento de qualquer um destes. É claro que um teste de durabilidade com critérios mais rígidos seria necessário para avaliar de fato se os botões poderiam vir a falhar com certo tempo de uso, mas a princípio tudo certo. O cabo USB é revestido em borracha e de comprimento médio. O DualShock X-PEG JS046 é compatível somente com PCs equipados com sistema operacional Microsoft Windows. Infelizmente o controle não funciona no Xbox 360 ou no Xbox One, o que seria até uma boa ideia. O JS046 tem um recurso curioso. Embora não saibamos o porquê dessa funcionalidade na prática, há um recurso no controle que ao desligar o botão da Orbe, o analógico direito assume as funções do direcional digital. Parece pouco útil, mas a função está lá pra você. O controle conta também com recurso de vibração em jogos ou force feedback como preferir. O legal deste controle é que ele permite você controlar no Windows a intensidade das vibrações. Como ele é um controle cabeado que não usa pilhas, deixar o force feedback no máximo não será um problema, mas é claro que o jogo precisa suportar efeitos de vibração para que o recurso funcione corretamente. O DualShock X-Pad JS046 é um controle com excelente preço e bastante barato. Foi justamente seu preço baixo que nos surpreendeu, uma vez que seu acabamento é acima da média. A única ressalva fica por conta do direcional digital, que nos pareceu um pouco duro em movimentos circulares, mas nada que atrapalhe sua diversão. Considerando que dificilmente você vai encontrar um controle com uma ergonomia tão boa quanto esta e com um preço tão atraente, o JS046 é uma indicação muito bem recomendada para quem está querendo controles de entrada para seus jogos no PC. Se você gostou do DualShock X-Pad JS046, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Para mais vídeos como este, para não perder nenhuma novidade, se inscreva aqui no canal. Nos vemos em um próximo vídeo e até mais.